Olá! Estamos aqui pra gravar mais um vídeo pro canal Ítalo Pereira e pro blog Fashion Modification. Você que ainda não é inscrito, se inscreve. E você que ainda não é inscrito, dá o teu like, que ajuda muito na divulgação desse conteúdo, desse canal e de tudo que acontece aqui. E hoje eu tô feliz, gente, porque eu vou falar de um dos perfumes que eu mais gosto no mundo da perfumaria, tá? De uma marca que eu amo e admiro muito, que é a Christian Dior. E hoje eu vou falar do Dior Homme, versão 2011, eu sei. Já houveram muitas reformulações. Atualmente não tem mais o mesmo cheiro, não é tão parecido quanto o Dior Homme que eu tenho aqui pra falar pra vocês. O Dior Homme que está sendo vendido, né? Versão 2020. Mas vamos falar sobre o Dior Homme vintage, nesse caso, né? De 2011. Então, estão curiosos pra saber um pouco mais sobre o Dior Homme? Roda a vinheta e vamos começar. Amores, quando a gente fala em Christian Dior, a gente atrela tudo a luxo, a sofisticação. E realmente é uma das marcas mais icônicas da moda francesa e da perfumaria francesa. Então, a gente tem o lançamento do primeiro perfume deles em 1947, que é o Miss Dior, que foi feito em homenagem à irmã de Christian Dior. Christian Dior teve uma carreira, assim, de altos e baixos. Ele foi primeiro fazer arquitetura, depois ele se apaixonou por designer de ambientes e fez belas artes. E, por fim, ele se tornou estilista. E essa carreira de estilista durou pouquíssimo tempo. Christian Dior morreu muito jovem. Morreu, assim, subitamente. Ele consultava a cartomante dele sempre. Ele era um homem muito místico. E a cartomante avisou que ele ia sofrer um acidente. E ele não sofreu um acidente, na verdade. Ele teve um ataque cardíaco e morreu nas férias que ele tirou. E, depois disso, quem assumiu a direção criativa nessa época foi Yves Saint Laurent, que fez um trabalho brilhante para a Maison Dior por pouco tempo e depois criou a sua própria marca, que é a Yves Saint Laurent. Quando a gente fala de Dior, a gente está falando de perfume tipicamente francês. E o Dior Homme é esse perfume aqui que eu estou na mão, lançado em 2011 para os padrões da perfumaria atual, que lança Flanker atrás de Flanker e Reformulação atrás de Reformulação, um perfume que tem 10 anos já pode ser considerado um perfume vintage, porque ele não é mais produzido, ele não é mais vendido, ou quando você acha, você acha a preços exorbitantes que não condizem com a realidade do perfume. E, muitas vezes, essas reformulações são necessárias para se adequar às normas internacionais de componentes alérgicos, né, alérgenos, potencialmente causadores de alergias. O perfume que eu tenho aqui é esse, o Dior Homme, 2011. Eu uso pouco ele, porque eu sei que eu não vou encontrar mais. E o que ele tem de diferente? Amores, ele é um dos poucos perfumes que, nessa época, em 2011, introduziu a nota de íris na perfumaria masculina. Ela era uma nota que era utilizada na perfumaria clássica ocidental. Ela foi esquecida por quase 100 anos. Depois, ela voltou em alguns perfumes femininos. E a Dior teve a ousadia de trazer, em 2011, a nota de íris para um perfume masculino. E isso foi um marco na perfumaria, um marco na perfumaria design e na perfumaria de massa. E a Dior orquestrou isso muito bem, porque esse perfume é extremamente equilibrado. Na saída, ele tem lavanda, tem bergamota e tem sálvia, que dão um aspecto sofisticado para o perfume. Na evolução, ele começa a abrir a nota de cacau, de amba resinoso e de íris. O que é a nota de íris? A nota de íris é a nota que dá o cheiro sofisticado de talco para o perfume, um cheiro atalcado, um cheiro limpo, um cheiro exótico, um cheiro fresco. A íris é uma das matérias-primas mais caras da perfumaria. Por quê? Porque ela é extraída não da flor, mas de o rizoma, da raiz de íris. Então, ela só pode ser cultivada uma única vez. Então, por isso, ela tem um alto preço. Então, ela é uma nota de luxo para a perfumaria designer. Então, quando você tem esse combo de cacau amargo com íris e âmbar, você tem um perfume incrível. Muita gente, no lançamento, diz que esse perfume cheirava maquiagem, porque, realmente, algumas maquiagens têm acordes polvorosos de íris. A lápis de cor e a giz de cera novos, recém-abertos. Isso é muito interessante, porque, realmente, a raiz, ela tem esse aspecto que parece cenoura, que parece giz de cera, que parece lápis de cor e que parece maquiagem. Só que tudo isso fica muito bem orquestrado quando é inserido o âmbar e o cacau. No fundo, ele tem couro, raízes de vetiver e pato chuli. Então, ele é um perfume muito masculino, mas muito sofisticado. Então, muitas pessoas consideram esse perfume, perfume metrosexual. E eu também o considero extremamente metrosexual. Para o homem do século XXI, que busca e buscava, nesse perfume, algo limpo, sofisticado, com toques clássicos, porém modernos. Então, o couro, o vetiver, o cacau, dão essa modernizada na íris e nas notas de âmer e lavanda. Então, esse perfume é, realmente, muito bom nessa versão. Eu gosto muito dele. Eu senti a versão atual, eu gostei, mas não é um perfume que eu queira comprar no momento, que eu queira ter. Então, eu estou fazendo a resenha para vocês do Dior Home 2011, né? Então, assim, gente, ele é um perfume que na minha pele fixa aproximadamente 8 horas e que projeta bem aproximadamente 2 horas. Ele é um perfume mais intimista, mais rente à pele. Eu sempre uso esse perfume quando eu estou usando uma roupa mais social, um look menos casual, porque ele combina com terno e gravata, ele combina com blazer, ele combina com esses momentos e com esses eventos mais especiais. Ele não é um perfume tão despojado ou tão versátil. Então, se você busca um perfume com esse aroma, com essa fragrância, você pode apostar no Dior Home. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, muito obrigado. Um beijo, fiquem com Deus e mucho, mucho amor.